Olá, voltamos com mais um vídeo aqui no canal do Las Chicas e La Champ e hoje eu vou falar dos espumantes, os diferentes tipos de espumantes que nós encontramos no mercado e a dica de alguns desses espumantes para as suas festas de final de ano. Não perca, fique aí! E para deixar o vídeo um pouquinho mais animado, não só dar dicas de rótulos para você comprar nesse final de ano, eu resolvi colocar dicas dos espumantes aqui do lado junto com a explicação de categoria que aquele espumante está. Então hoje a gente vai começar explicando que tudo é espumante e o espumante é um tipo de vinho que a gente chama os vinhos nervosos. Eu já falei um pouco deles em outros vídeos aqui no canal, você pode procurar, mas hoje a gente vai falar desses vinhos nervosos que são os espumantes. E dentro dos espumantes, o mais famoso, o mais importante de todos é o champanhe. O champanhe é um espumante feito na região que também leva esse nome champanhe, é uma AOC francesa que abrange várias regiõezinhas e é dali que faz o espumante mais famoso do mundo. É o método tradicional, é o método de fermentação em duas garrafas, é o método que tem muitas regrinhas e o plantio exige que o vinho seja acima de 80% de qualidade, tem muitas regras e por isso que é um espumante que vem caro para todo mundo, não é caro só no Brasil, ele é caro no mundo inteiro, não existe champanhe barato. Mas são excepcionais, são excelentes, tem umas perlagens muito fininhas, são de aroma maravilhoso e na boca indescritível o quanto é bom. Se você ainda não provou, experimente, existe uma variedade no mercado, não fique bitolado, fechado só em um rótulo que você já viu na revista ou que você acha que aquele é o único champanhe do mundo. Existem muitos, muitos, muitos champanhe superiores. Existem dicas assim como se aquele champanhe é feito com uvas próprias ou se ele comprou uva de outros produtores, se é vinho de champanhe de cooperativa, existe? Então, se você quer saber sobre essas dicas, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo, se vocês quiserem, claro. Então, a primeira dica é champanhe. Sim, são maravilhosos, existe brut, demi-sec, existe doce, ou seja, do doce ao meio seco, ao brut, que é o mais seco de todos. Então, existe uma variedade de champanhe aí, vai depender muito do seu paladar. Abra a mente, porque existem rótulos de champanhe maravilhosos no mercado e às vezes um pouco até mais baixo, mais barato do que aquele que você está acostumado a ver nas lojas. Pesquise, existe champanhe divinos. E a segunda dica, a gente continua na França, a gente vai falar do cremã. O que é o cremã? O cremã é um espumante feito na França, fora da região de champanhe. Então, existe cremã de Bourgogne, cremã de Loire, cremã de Limoux, cremã de Alsace. São também espumantes de altíssima qualidade, respeitam o mesmo método de produção do champanhe. A lei é bem rígida, também os vinhedos são de altíssima qualidade. Qual a diferença dele para o champanhe? Ele é a metade do preço do champanhe. Então, se você ainda acha muito caro comprar o champanhe, que tal começar pelo cremã? Essa é uma dica, sim, maravilhosa, até mesmo para quem quer servir um produto de altíssima qualidade e não quer gastar tanto com o champanhe. Pena que o brasileiro ainda consome muito, muito, muito pouco do cremã. A gente encontra pouquíssimas opções no mercado, mas são maravilhosas. Eu realmente sou uma apaixonada por cremã. E as uvas do cremã, obviamente, não são as uvas do champanhe, porque aqui vai respeitar a região onde aquele cremã é feito, né? Então, cada região tem as uvas permitidas e vai respeitar. Mas o método de produção é de altíssima qualidade também. Então, essa dica eu não poderia deixar de passar para vocês. Indo para o país vizinho, a gente vai falar da Espanha. Até agora a gente falou de método tradicional, que é o método mais difícil de se fazer espumante, que é o método com a fermentação na garrafa, né? Em champanhe a gente chama de champenoise. Na Espanha, o espumante que segue esse método, a gente chama de cava, é feito em uma região específica da Espanha. São espumantes também de altíssima qualidade, pelo método tradicional. Também tem exigência de tempo, em contato com as linhas, com as boas, as uvas permitidas. E, sem dúvida nenhuma, pode ser a escolha para o seu final de ano. São mais baratos que o champanhe, obviamente. Infelizmente, tem uma briga ainda entre os produtores de cava. Alguns optaram por sair até da denominação, por ter alguns cavas que não estão respeitando o padrão de qualidade. E cavas de melhor qualidade optam por sair e manter só a mesma nomenclatura espumante. Então, fique atento, porque existem excelentes produtores que não colocam nem a denominação cava, porque saíram dela. Como é o caso da Rabentós, que foi realmente o primeiro a realizar o cava na Espanha. Foi o percursor de toda a história do cava. E ele optou, tem mais ou menos uns dois anos, a sair da denominação e manter o seu espumante de altíssima qualidade, não sendo comparado com outros espumantes que estavam quebrando um pouquinho essa norma de qualidade. Então, a dica aqui é que você procure e pesquise um pouco mais sobre o produtor. Veja como aquele espumante é feito, que método de produção é feito aquele espumante. São deliciosos e vale muito a pena tomar um cava, que são os espumantes espanhóis. A gente viaja um pouco para a Itália. Na Itália existem dois ou três espumantes que são bem famosos. O primeiro dele é o Frantiacorta, que é o espumante mais tradicional, que também é feito pelo método tradicional, que serve como um efeito de champanhe de altíssima qualidade e também não tem um preço muito acessível. O segundo que a gente vai falar mais é o Prosecco, famoso o Prosecco, que todo mundo chega lá e fala, é o Prosecco, 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 e não sabe o que é Prosecco. O Prosecco é uma, hoje, DOC, uma denominação de origem controlada, e ela abrange, tem uma DOCG, né, Denominação de Origem Controlada e Garantia, e DOC. E ela abrange uma região no qual aqueles espumantes feitos ali podem levar o nome de Prosecco. Sim, a gente encontra Prosecco em outras regiões do mundo, inclusive no Brasil, porque a uva tinha esse nome também, Prosecco, que agora voltou até o nome Glera, e por isso a gente consegue bastante rótulos ainda com o nome Prosecco na garrafa. É uma briga que tem no mundo inteiro para tentar ninguém colocar esse nome no rótulo, mas enquanto eles não colocam, o mundo vai se aproveitando da fama do Prosecco. Diferente dos espumantes que eu falei até agora, o Prosecco normalmente é pelo método Charmá, ou seja, método feito em tanque, não é fermentado na garrafa, é o método mais rápido, mais simples, deixa o espumante mais jovem, mais fácil de tomar, e é por isso que caiu no gosto, principalmente do brasileiro, porque também a uva é muito aromática, muito perfumada e fácil de tomar. Mas lembre-se que um bom Prosecco custa também um pouquinho mais. Dificilmente você vai... Se você pegar um Prosecco italiano por 30, 40 reais no mercado brasileiro, pode ter certeza que tem alguma coisa errada por ali. Os Prosecco custam um pouquinho mais, não é tão baratinho como a gente pensa. Se você não gosta do espumante seco, normalmente é o que a gente encontra no mercado, fala bastante, você pode ser mais docinha. E na Itália a gente tem um famoso Aste, que é um espumante feito pelo método Aste, que é um processo no qual a fermentação é interrompida e se deixa um pouco do açúcar da própria uva. Então ele é bem docinho, é fácil de tomar, um espumante também de altíssima qualidade. No Brasil a gente faz espumantes por esse método também, mas também faz por outros métodos com a mesma uva. Fazendo assim o espumante também docinho, que a gente normalmente chama de Moscatel. E falando já do Brasil, aqui o que nós produzimos é espumante. Temos espumantes Brut, Rosé, Denissec, Moscatel, como eu já disse, e também temos algumas vinícolas que colocam o nome Prosecco, porque tem essa casta, essa uva na sua produção e utilizam ainda a chance de poder colocar esse nome no rótulo. No Brasil a gente tem que ficar atento, na verdade, pelos dois métodos que utilizamos para a produção de espumante aqui, que é o método tradicional, como é feito o champanhe, e o método em tanque, que é o método mais simples. O método em champenoise, ou método tradicional, são espumantes de mais alta qualidade, que vão te custar um pouquinho mais, e eu deixo algumas opções de rótulos aqui do lado para você entender que espumantes são esses. No método em tanque, que é o método mais simples e mais barato, é outra proposta, uma proposta de um espumante mais novo, como eu já disse, mais jovem, mais fácil de tomar, ele vai custar um pouco menos. E aqui você tem uma centena de opções de altíssima qualidade também no mercado. Então, se for um espumante brasileiro, você tem que se preocupar só com o estilo de espumante que você quer e o preço que você quer pagar. Porque os espumantes são de boa qualidade, altíssima qualidade, tanto método em tanque, quanto método tradicional. Então, fica mais e mais no critério em quanto você quer pagar por aquele espumante. Eu sugiro, se puder, investir um pouquinho mais, tomar um espumante de melhor qualidade em uma noite especial. Mas se é para brindar na praia, jogar espumante para tudo quanto é lado, escolha o mais baratinho, porque não faz a menor diferença. Outros países, como Estados Unidos, África do Sul, Austrália, também produzem espumantes e eles colocam no rótulo qual o método de produção daqueles espumantes. Se é método tradicional, método clássico, alguns colocam método clássico, como Cap Classic, que é muito utilizado na África do Sul, e também método Itanque, que aí eles colocam o método, geralmente, Charmah, no rótulo. Fique atento a essas dicas para você saber o quanto você está pagando preço justo. Um espumante de método Charmah, que é método Itanque, mais fácil de se fazer, tem que ser mais barato que o método tradicional. Se ele estiver muito mais caro do que o método tradicional, você está pagando um rótulo, você está pagando um método. Eu não falei de outros espumantes que tem no mundo inteiro, hoje a Alemanha também faz excelentes espumantes, a Inglaterra faz, mas é porque esses produtos não chegam até o nosso mercado tão facilmente, não são produtos de fácil acesso. Então, eu dei mais dicas do que nós encontramos no mercado brasileiro. Esses são os espumantes que mais encontramos. Além disso, a gente tem a opção dele ser branco, rosê, e alguns produtores até no sul do Brasil fazem blush, que é o tinto. Eu, particularmente, não sou muito fã, eu prefiro um rosê e um branco. A diferença entre o branco e o rosê é que o rosê vai dar um pouquinho mais de estrutura. E, perdendo aquele preconceito de achar que o rosê tem que ser doce, normalmente não, tá? Para ele ser doce ou demiseque, ele vem no rótulo escrito demiseque ou doce. Fica atento a isso, se tiver escrito brut, é porque ele é seco. Então, essas foram as minhas dicas de espumante para as festas de final de ano e para todo o verão, porque não tem nada mais delicioso numa praia ou numa piscina do que um espumante. Tchau, tchau! Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir aqui embaixo, compartilhar com os amigos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!